Seguinte galera, bem-vindo aí pra mais um vídeo do meu canal. É galera, eu sei que eu tô um pouco sumido aí do canal, mano. Não tô postando vídeo, mano. Tá foda. Agora meu PC voltou, ó. Agora se Deus quiser vai ter vídeo direto pra vocês, galera. Meu PC já tá de novo aí. Pra quem acompanha meu canal, mano, pra quem segue eu aí no meu canal, sabe que o meu PC, minha câmera estragou, mano. Já tá vindo novidade aí também no celular, mano. Segue eu aí, mano. Segue eu no Instagram que eu tô postando várias coisas, várias coisas lá sobre o dia-a-dia, mano. Segue lá que vocês não vão se arrepender não, demorou? E não esquece de se inscrever no canal, mano, porque sempre agora eu vou estar postando vídeo, mano. Véi, se eu fizer as coisas e começar a quebrar de novo aqui em casa, mano, aí lascou. E galera, antes de começar esse vídeo, mano, eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês aqui que eu tenho certeza que vocês vão curtir, mano. Se liga nisso. E galera, o que eu tenho pra falar pra vocês, galera, hoje é de um site, mano, de investimento de dinheiro, mano. Sim, pra você ganhar dinheiro na sua casa, mano. É um site muito bom que eu comecei a usar agora. E tô gostando demais desse site, galera. Gostando demais, mano. Ó, o dinheiro já tá aqui na mão. Agora eu vou mostrar pra vocês aí o site, mano, que é muito fácil ganhar dinheiro nesse site, mano. Se liga só. E galera, esse daqui é o site, mano, Ikeoption, mano. É um site muito bom pra fazer a conta. É de graça, mano. E já vem pra você praticar aqui com 10 mil dólares. E é muito fácil, galera, pra você fazer um investimento. Se liga, eu vou fazer um investimento agora de 200 dólares. Isso aqui é prático, mano. Mas você vai ter que investir dinheiro, mano. E você vai ganhar, igual eu ganhei. Se liga. Aí, galera, eu fiz um investimento de 500 ali e ganhei 245 dólares, mano. Então, funciona. Baixa aí o aplicativo, vai estar no primeiro link da descrição. E faz o seu investimento lá pra você começar a ganhar dinheiro também na sua casa, como eu ganhei, mano. Tá aí, ó. Já vou sair pra dar um rolê e já vou gastar o meu dinheiro, mano. Então é isso aí. Agora vamos dar continuidade no vídeo. Então é isso aí, galera. Vamos dar continuidade aqui no vídeo, mano. E no vídeo de hoje vai ser grau com as duas CJ6, mano. Vai ser grau com a CJ6 preta e com a CJ6 do Renato, mano. Vamos parar de enrolação. O vídeo de hoje vai ser meio rápido. Então vamos já partir pro vídeozão. Vamos lá, então, galera. Mano, faz tempo que eu não empino com moto quatro cilindros. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se a gente consegue empinar um do lado do outro. E galera, se você tá gostando desse vídeo aí, mano, faz tempo que eu não faço vídeo de grau aqui na Rua do Grau. É top, eu sei que vocês gostam. É foda, mano. Eu não sou acostumado ainda. E lembrando que o dono da moto aí, o canal dele vai estar aí na descrição, demorou? Ah, isso que top, mano. Massa demais. Vamos ver se eu consigo descer juntinho agora. Junto. Não foi, mano. Eu tô ruim. É, de quatro cilindros é foda. Agora foi legal, hein? Bora. Vem. Vem. Aí, ó. Agora nós dois juntos. Essa foi top, galera. Essa daí merece muito like, mano. Sério, se não deixar muito like nesse vídeo, ia estirar até o fim, mano. Essa foi massa, hein? Vem. 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 Ó, os quatro escapes, mano. O que é top demais, mano? Opa. É, mano. Ó. O grauzão do Renato foi top. Mano, o negócio cansa, velho. Eita, pera. Ai, que massa. Vamos acertar a outra. Opa. 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 Ó, esse grau de pé. É, galera. Vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, mano. Muito like mesmo. Opa. 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 Nossa, ele fica até sem palavra, mano. Galera, que corte top, mano. O corte desse J6 aqui. E lembrando, mano, de novo, que o dono do canal, o link dele vai estar na descrição. Vai lá e se inscreve. Tentar descer de novo aqui nós dois. Vamos mudar o lado. Opa. 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 Chacoalhou demais a minha, velho. Olha, do Renato, mano. Que massa. Opa. Opa. Dominou, velho. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Galera, mano, vocês tem que deixar muito like desse vídeo mesmo, mano. Sério. Tá massa demais. E, galera, o vídeo de hoje foi esse, mano. Espero que vocês gostou aí do Grau com as duas CJ6, galera. Eu quero voltar na rua do Grau, mano, e fazer outros vídeos de Grau, mano. Eu não sei se vocês apoiam, mas eu quero fazer ensinando a empinar, mano. Sério, eu quero fazer uma série de como empinar a sua moto, mano. Eu sei que tem muita gente aí que assiste o meu canal, tem moto e não sabe empinar. Então, eu vou fazer uma série, mano, vários vídeos aí de como empinar a sua moto, mano. Eu sei, mano, vai ser top demais. Se vocês fazerem tudo certinho aí, eu creio que vocês vão conseguir empinar também, mano. Então, acompanha aí, acompanha os próximos vídeos que talvez, logo, logo, eu vou estar postando aí como empinar, mano. E vai ser muito top, velho. Vai ser muito top. Eu estou bastante ansioso para fazer esse vídeo. E, galera, quem não for inscrito no canal aí, já se inscreve aí, mano, aí embaixo aí. Não custa nada, é de graça, demorou? Deixa o like no vídeo também. E, galera, agora eu quero voltar com tudo aí, mano. Postar vídeo todos os dias, mano. Quero postar vídeo todos os dias, só que estava sendo difícil, mano. Cada hora dava um problema, dava uma coisa errada, estragou o celular, estragou a câmera. Mano, é foda, velho, é foda. Mas agora vamos voltar com tudo aí, vamos tentar postar vídeos todos os dias aí. Demorou? Vou estar com a qualidade top de novo, mano. Porque, mano, a imagem da câmera não está boa, mano. Não está boa. Vou ter que arrumar a câmera, porque está foda, galera. Está foda. Mas é isso aí, galera. Agora as coisas já estão começando a dar boa de novo. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostou aí, ó. Assiste o vídeo anterior, que o vídeo anterior também estava legal, mano. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis e fui! E aí E aí E aí Obrigado.